Eu descobri um jogo muito legal pra jogar com os amigos que é o jogo da barata Que pega uma folha assim e cada um com marca-texto diferente Pode ser uma canetinha, acho que até é melhor Divida a folha no meio pra saber bem certinho de quem quer cada espaço E daí cada um vai fazer oito baratinhas Num lugares aleatórios, a ideia é não ser estratégico Ficou mais ou menos assim, olha Agora as baratinhas desse lado tem que matar as baratas desse lado E pra fazer isso, olha só como é que é Digamos que as minhas baratinhas são as azuis Eu tenho que fazer um traço pra ver onde que eu acho que a outra baratinha vai tá Eu acho que essa daqui vai tá aqui Então eu faço bem marcado o ponto aqui, viro a folha Vai dar pra ver mais ou menos aqui, tem que marcar bem pra atravessar do outro lado Depois que eu marquei bem, eu abro a folha e vai tá aqui uma baratinha assassinada Não dá pra ver no caso Ali ó, quem matar todas as baratas primeiro ganha Eu vou chamar um amigo meu pra vir aqui em casa pra jogar comigo Olha ele já até respondeu Não porra, me deixe